Olha só, você já deve saber que as indesejáveis ligações de telemarketing podem ser bloqueadas por meio de um cadastro no site do Procon. Bom, é uma dica valiosa para quem ainda não aguenta mais sendo incomodado com tantas chamadas oferecendo produtos ou então serviços. Ouvir esse som e se deparar com uma ligação de telemarketing é comum. Serviços bancários ou de telefonia são os campeões nesse tipo de estratégia para atrair clientes. Diariamente é umas 10, 15 ligações. Geralmente oferecendo que tipo de serviço? Ah, é telefone, é negócio de televisão. A pessoa quando quer as coisas, ele corre atrás, né? Então não tem necessidade de estar ligando. Muitas vezes até deixa em situação difícil, né? Tem pessoa que não tem coragem de dizer não e muitas vezes aceita, né? Que é o meu caso. Eu muitas vezes aceito e depois arrependo. Normalmente eu não gosto não, porque isso atrapalha. Às vezes você está em horário de trabalho, em uma hora que você não é comum, que não tem como atender e eles ficam persistindo. Evelyn recebe ligações como essas pelo menos uma vez por semana. E já chegou a aceitar um serviço referente a um curso de capacitação, depois de se sentir pressionada. Houve uma ligação na minha área, né? Na fisioterapia, de oferecer um curso de especialização pouco qualificado e de tanto ligarem eu acabar fechando o negócio inicial. E na hora de oferecer os dados bancários para fazer o acerto do curso, eu desisti. Aí eu consegui desistir antes da segunda ligação. Mas foram quatro ligações para me oferecer o curso, até eu quase desistir e acabar aceitando. E aí deu tempo de desistir. E se fosse possível colocar uma plaquinha de não perturbe no celular para evitar as indesejáveis chamadas de telemarketing? Pois, de certa forma, isso é possível sim, por meio de um cadastro online que impede as empresas de fazerem essas ligações. Apesar de pouca gente saber disso, a lei que trata do assunto já existe há mais de 15 anos. Em todo o estado de São Paulo, em torno de 680 mil pessoas pediram o bloqueio das chamadas. Mas o número poderia ser bem maior, já que as reclamações são frequentes no Procon. O cadastro é bem simples, ele pode ser feito através do site do Procon, você acessa o site e lá vai ter um ícone, bloqueio de telemarketing. Ali o consumidor vai fazer um cadastro e vai pedir para que sejam bloqueados os números que ele tem recebido ligações. E 30 dias depois, então, para de receber essas ligações? Exatamente. Após 30 dias, a empresa está proibida de ligar para o consumidor para oferecer produto ou serviço, sob pena das sanções do Código de Defesa do Consumidor. Convenha, mas é uma encheção de saco, né, pessoal? Fica aquela ligação uma atrás da outra que ninguém suporta, porque eles são insistentes, né? A gente entende do lado deles que tem que vender. É claro, o funcionário não tem culpa, mas é a ordem das empresas que deveriam repensar. Quem quiser fazer o bloqueio parcial ou total tem que acessar o site.